O que é que eu fujo aqui? Bom dia, todos os dias, bem-vindos à minha apresentação. Hoje eu vou apresentar para vocês a Semana Farroupilha ou a Farroupilha Week. Meu nome é Eleni Prispani, eu sou do Sul do Brasil, eu sou a Gaúcha. Eu vou explicar para vocês o que é Gaúcha. Eu escolhi esse top porque eu sou do Sul do Brasil, o lugar onde é celebrada a Semana Farroupilha ou a Farroupilha Week. Antes de começar a minha apresentação, eu gostaria de deixar vocês conhecerem algumas palavras que vocês precisam saber para seguir a minha apresentação. Então, a primeira é Gaúcha. Gaúcha é uma pessoa que foi nascida no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. A próxima é Chimarrão. Chimarrão é o bebê tradicional que os gaúchos bebem todos os dias. O sabor é como um café de água. E é muito saudável. Então, os gaúchos gostam de beber todos os dias. E a última é Churrasco. Churrasco é a forma de preparar a barbequia. A barbequia é feito com um fogo de fogo de fogo de fogo de fogo de fogo de fogo. A barbequia é tradicional festival que ocorre em setembro e no sul do Brasil. A barbequia é celebrada para os líderes revolucionários. A grande revolução do Brasil. É um grande e familiar festival que tem a horro-parade, que tem a dança, que tem a dança. E o pessoal usa custom, tipo custom e tem a musical festival e dança. O pessoal usa presentações. O pessoal gosta de gostar do churrasco. E bebê chimarrão. É bom, bom saber. Então, deixa eu te contar uma história sobre isso. Quando eu era criança, eu me lembro que meus pais estavam vestindo meus irmãos e eu, com os tipos de costumes, para nos levar ao Farroupilha Week. Então, eu posso lembrar perfeitamente o smell do churrasco, as decorações. porque todas as estrelas são decoradas com as cores do Rio Grande do Sul. As cores são verde, yellow e red. E eu posso lembrar os sons, a horro-parade. Foi muito bom estar gostando desse momento com a minha família. E para a minha conclusão, Brasil é um país muito grande como a U.S.A. e tem conhecimento sobre o Carnaval, e o soccer, beautiful mulatos. Isso é bom também. Mas existem muitos tipos, festeiras, 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 e é bom saber diferentes culturas do Brasil. Então, vocês estão convidados para conhecer meu país, e talvez gostem do chimarrão e churrasco com gaúchas. Muito obrigada. Tchau, tchau.